A eleição acabou por se transformar num plebiscito. Um plebiscito sobre o Lula, um plebiscito sobre o PT. O ele não também é agora Lula não, PT não. Quando faltam cinco dias para a eleição, na prática é isso que se decide. Lula não, PT não ou Bolsonaro. Esse é o resultado da ação deliberada, sistemática, da justiça com dois S's. O Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, o STJ, os Moros, os Fuxes e os Barrosos. Esse operário padrão da Globo. Esse plebiscito, não Lula, não PT, é também o resultado da ação cúmplice, cúmplice com a justiça, do PIG e da Globo. E ninguém botou mais dinheiro na Globo do que o Lula e a Dilma. O resultado das pesquisas mostra, de forma assustadora, que a maioria dos brasileiros não quer saber do Lula. Aliás, segundo o Datafalha, a maioria dos brasileiros quer que o Lula morra na cadeia. Lula, disse Albert Einstein, a insanidade é repetir os mesmos erros e esperar resultado diferente. Lula errou quando escolheu Dilma, poste. E errou quando escolheu Haddad, poste. Repetiu o mesmo erro e não podia esperar resultado diferente. Para não perder a hegemonia da esquerda, Lula, de dentro da cadeia, emparedou o selo. Lula manteve uma falsa candidatura até o fim. Deu um cavalo de pau na beira do precipício e jogou Haddad lá embaixo. O Haddad não tem culpa de nada. Ele é apenas o homem errado, no lugar errado, na hora errada. O Datafalha e o Globop dizem repetidamente que o único com segurança que derrota o Bolsonaro no segundo turno é o Ciro. Se o Bolsonaro for eleito, que é o que indicam as pesquisas agora, Lula tem culpa. E o pai do Bolsonaro, quem pariu o Bolsonaro, foi o Moro, que destruiu a política. Assim como a Operação Mãos Limpas na Itália produziu o bufão, o delinquente, do Berlusconi. O fascismo é uma fênix que não precisa se reduzir a cinzas para renascer. Lula manteve uma falsa candidatura até o fim. Lula manteve uma falsa candidatura até o fim.